Quero o seu amor agora Não há salva de depois Seu carinho pela vida pôs Antes que o fim pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei coberto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Pra enxugar Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Colhidas no jardim do amor Colhidas no jardim do amor Tu nosso amor Tu nosso amor Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Colhidas no jardim do amor